Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que produtores da cachaça João Andante terão de pagar R$ 50 mil por dano moral à fabricante do whisky, Johnny Walker. O colegiado reduziu de R$ 200 mil para R$ 50 mil a indenização por danos morais que os produtores da cachaça João Andante terão de pagar por violação do direito de marca da fabricante do whisky escocês, Johnny Walker. A terceira turma considerou que o valor original da indenização arbitrada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo era desproporcional ao porte da empresa condenada. O caso chegou ao STJ após a Diageo Brands, BV, líder mundial na produção de bebidas e sua subsidiária Diageo Brasil Limitada, ajuizar em ação para impedir a utilização da marca João Andante e de suas variações na designação de bebidas destiladas. Elas também pediram a reparação dos danos causados pela reprodução indevida de sua marca. A demanda foi julgada em procedente em primeiro grau, mas o TJ de São Paulo concluiu que a marca João Andante é mera tradução e reprodução estilizada da marca registrada Johnny Walker. Para o tribunal ficou configurada uma paródia desautorizada que gerou enriquecimento sem causa aos proprietários da cachaça, os quais teriam tentado fomentar os negócios com base no prestígio da marca alheia em associação parasitária. Esse advogado explica o que a lei de propriedade industrial assegura à empresa que faz o registro de uma marca. Primeiro, o direito que essa pessoa, essa empresa que está registrando, vai ter de usar a marca em associação com seus produtos ou serviços. Desse direito surge um outro direito, que é o direito de impedir que terceiros usem a marca registrada ou marcas semelhantes, ou nomes semelhantes, ou assemelhados, ou que guardem um grau de semelhança suficiente para gerar confusão no consumidor. No STJ, as autoras da ação declararam que, no curso do processo, a empresa Ré alterou o nome do produto para o andante, mas ainda permaneceriam configurados o ato ilícito, o abuso de direito e o enriquecimento sem causa, uma vez que o novo nome também representaria, entre outras coisas, a associação indevida com a marca Johnny Walker. O relator do recurso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, afirmou que o direito de utilização exclusiva da marca, reconhecido pelo TJ, não abarca a variação adotada pela empresa Ré, uma vez que o registro da marca não permitiria à fabricante de uísque se apropriar da expressão isolada andante. Por não poder reanalisar as provas que embasaram a conclusão do TJ nesse ponto, a terceira turma não conheceu do recurso da Diagel. Por sua vez, a empresa Ré também recorreu, alegando não ter havido ato ilícito, pois proibida de utilizar o nome João Andante por decisão judicial, acatou a determinação. Ao examinar o recurso, o ministro ressaltou que a proibição de utilização de marca registrada por terceiros decorre diretamente de lei e não de decisão judicial. Assim, o recurso da Ré foi provido apenas para reduzir o valor da indenização.